Antes de eu entrar no tema do vídeo de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem conhece o Mapa da Leveza? O Mapa da Leveza é um programa que eu estruturei a partir da minha experiência clínica e da melhor evidência científica que existe pra levar uma perda de peso saudável, com qualidade de vida, sem sacrifício, sem restrição excessiva. Pra saber mais, aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, se você prefere um programa de atendimento e acompanhamento mais intensivo, individualizado pra você, você pode passar em consulta comigo presencial ou online por telemedicina. Meus contatos estão aqui embaixo também. Agora vamos pro vídeo. Afinal de contas, quem sou eu? Pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista. Nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Pra te ajudar nessa perda de peso saudável, no controle do diabetes, na melhora do seu metabolismo. Certo? E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre bebida alcoólica. Eu falei num vídeo anterior sobre o abuso da bebida alcoólica nessa época de feriados, de festas, né? Você tá lá no clima, na praia, e tudo parece combinar com bebida alcoólica e você deu aquela abusada e o que fazer na sequência, né? Só que ficou uma questão não respondida pro vídeo não ficar muito grande e eu trouxe pra cá. Afinal de contas, bebida alcoólica no processo de emagrecimento. Como é que fica esse rolê? Bebida alcoólica engorda? Eu posso tomar? Algumas dietas dizem que tudo bem, outras dizem que é um horror. Tem gente que fala que bebida alcoólica é igual carboidrato. Vocês já devem ter escutado falar, né, que cerveja é um pão líquido. Tem gente que fala que é igual a gordura. O que que é esse rolê no fim das contas? Vamos lá. Bebidas alcoólicas têm questões médicas que não estão necessariamente ligadas a excesso de peso, obesidade ou diabetes. É bom ficar bem claro isso, certo? Existem situações de abuso de álcool, de dependência alcoólica que eu não vou tratar neste vídeo. Estou falando daquele bebedor social, tá? E que em algumas situações fica na dúvida. Eu estou fazendo um programa de perda de peso. Eu quero saber se eu posso tomar bebida alcoólica ou se vai atrapalhar o meu processo. Primeiro é importante saber que o álcool, ele é um nutriente muito calórico. Para você ter uma ideia, um grama de carboidrato, de glicose, dá para o organismo 4 calorias. Um grama de álcool vai dar 7 calorias. Um grama de gordura vai dar 9 calorias. A gordura é o macronutriente mais denso, né? Um pouquinho tem um monte de calorias, mas logo na sequência você tem o álcool. A proteína e o carboidrato são só 4 calorias por grama. Com isso, uma dosezinha já tem bastante caloria. E uma coisa que é mais complicada. São calorias vazias. O que isso quer dizer? É só caloria, não tem nenhum outro nutriente. Não leva a sensação de saciedade. Não tem um outro benefício que seja que vá... Não dá para a gente sustentar a energia para o dia a dia só com álcool. E nem levar a algum outro nutriente além do álcool, certo? Se você está ingerindo uma quantidade maior de bebida alcoólica, automaticamente o álcool ingerido vai competir com o carboidrato na sua metabolização. E para quem é diabético, há um alerta de que não tome bebida alcoólica no jejum, jejum relativo. Sabe aquela coisa de você vai num churrasco e estão servindo chope, cerveja e enquanto faz a carne vai demorar mil horas para sair a carne? Se você entrar nessa hora de começar a tomar chope sem estar comendo, você pode brecar o metabolismo do carboidrato e com isso fazer hipoglucemia e passar mal. Certo? Então, se for ingerir bebida alcoólica, sempre junto com a refeição. Coma alguma coisa, comece a comer, nem que seja a salada para daí começar a tomar a sua cervejinha do churrasco. Uma questão muito complicada da ingestão de bebida alcoólica é que ela tem uma ação no fígado de aumentar a produção de gordura, depósitos de gordura no fígado. E isso pode levar a lesão, a machucado no fígado e pode levar a alterações metabólicas com risco maior de diabetes, de piora do perfil de colesterol. Tanto é que quando você vai colher sangue no laboratório, eles te pedem para estar pelo menos três dias sem tomar bebida alcoólica. Porque pode ter uma alteração, inclusive, aguda refletida nos exames. Independente disso, uma questão importante para ficar de olho é que a bebida alcoólica aumenta o apetite. Antigamente, o pessoal falava, vou servir uma bebida para ser aquele aperitivozinho para abrir o apetite. Você tem efeitos neurológicos de bloquear algumas inibições. Então, aquelas suas metas de eu vou comer saudável, vou comer devagar, eu vou me alimentar de uma maneira mais equilibrada. Ficam anestesiadas pelo álcool. E você tem efeitos de aumentar a grelina, de aumentar alguns hormônios, orexígenos, que fazem com que você acabe comendo mais comidas mais calóricas. Comidas gordurosas potencializam o efeito do álcool, tanto de aumentar o apetite, quanto de lesão de fígado e de pâncreas, dando umas micropancreatites agudas. Moral da história, tenha muito cuidado com a ingestão de bebida alcoólica. A gente não contraindica, longe de me proibir ingestão de bebida alcoólica. Eu adoro um vinhozinho. Eu acho que a ingestão do álcool socialmente tem um papel, mas deixa pra momentos especiais, sempre acompanhado de uma refeição. E ingira pequenas porções. Pra mulheres, uma dose de álcool, que é uma taça de vinho, no máximo uma vez por semana. Pra homens, duas doses também, no máximo uma vez por semana. Tá? Aí vai ser seguro pro seu peso e pra sua saúde. Ficou ainda com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Ah, e lembrando que se você quiser, se interessou em marcar uma consulta, tem os meus contatos aí embaixo na descrição do vídeo. Tchau.